Música Começou nesta quarta-feira, 19 de novembro, o 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Este ano, a edição discute o papel da psicologia no desenvolvimento da sociedade brasileira. Este ano, a edição tem como tema os impactos da psicologia na sociedade brasileira, a política da ciência e da profissão. O Congresso visa dialogar, refletir e avançar na discussão do papel da psicologia enquanto ciência e profissão para o desenvolvimento das diferentes áreas e setores da sociedade brasileira. Os organizadores do evento explicam a importância do Congresso para a psicologia brasileira. A importância deste Congresso é que ele é o maior Congresso da psicologia brasileira. Ele ocorre a cada quatro anos porque, de fato, demanda muita organização de 22 entidades que fazem parte do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira. É um evento que não é de uma entidade, seja grande ou pequena, é da congregação de 22 forças da Psicologia Brasileira Nacional que fazem com que este momento seja tão especial, tão importante e tão bonito na psicologia. Para você ter uma ideia, só hoje aqui no Anhembi tivemos mais de 2 mil credenciados, 2 mil participantes que vieram e se credenciaram para estar participando do evento. Estamos esperando que este número chegue perto dos 10 mil participantes ao longo destes 4 dias de atividade que vai ser formado por trabalhos das mais diversas áreas, mostrando todos os setores da psicologia, todos os processos nos quais o psicólogo pode atuar. Então, de fato, eu encontro que psicólogo, estudante de psicologia, ele tem que vir, tem que vir, tem que fazer parte deste momento porque são marcos da história da psicologia do Brasil. É um momento muito bonito para nós psicólogos e futuros psicólogos. Para o Conselho Federal de Psicologia, apoiar o Congresso é reconhecer a importância da profissão no Brasil. Esse é um momento de grande importância para toda a psicologia brasileira. É um momento de encontro, é um momento onde todos os acadêmicos, profissionais da psicologia procuram convergir, é um evento onde as entidades que compõem a psicologia e que produzem a psicologia fazem parte, constroem e estão presentes enquanto FEMP, da qual o Conselho Federal de Psicologia faz parte. Esse momento é um momento importante para o Conselho Federal. Nós escolhemos estar no Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, oferecendo diversas oportunidades de encontro para diálogos. Por isso, optamos por a nossa modalidade de participação enquanto trabalhos, em conversando sobre, onde a gente busca, através da informalidade, que os participantes tragam, contribuam, ajudem-nos a pensar a psicologia como um todo. Entendemos a psicologia como algo plural, que tem diversas facetas, diversos fazeres, diversos desafios. E eu acho que o Congresso é o momento de convergir esses fazeres, de encontrar, de criar novas saídas, de buscar novos caminhos. Então, é essa a proposta do Conselho Federal de Psicologia, aqui participando nesse Congresso. As discussões realizadas no Congresso atraíram estudantes de outras áreas científicas e regionais, como conta Eliesio Miranda, licenciado em Matemática pelo Acre, de onde saiu para chegar ao evento. A psicologia está presente em todos os assuntos que a gente pensar, tentar imaginar. Aí, por esse fato, a gente pensou em participar, juntamente com a equipe de alunos. Pelo fato de ser licenciatura, eu tenho uma disciplina de psicologia da educação. Essa disciplina, ela trabalha as diferentes formas do aluno na sala de aula. E foi uma disciplina que me despertou grande interesse, grande curiosidade também. E devido a isso, eu pensei em aprofundar sobre o assunto, né, na área, logo, de psicologia, né. Legenda Adriana Zanotto